Olá amigos, hoje temos assuntos muito interessantes para falar sobre Eu recomendo que vocês busquem um cafezinho, eu espero, pode ir lá Pronto, já buscaram o café? Eu gostaria de começar falando sobre um dos canais que eu mais admiro nesse YouTubezinho Que é a Paula Marisa Se acontece de que o YouTube vem te censurando e não te compartilha canais interessantes E você vive aí debaixo de uma pedra e não conhece a Paula Marisa por um acaso Eu gostaria que você fosse no canal dela, dá uma força Falta muito pouco para ela bater 100 mil inscritos Eu gostaria de estar nesse momento ajudando a dar um pequeno empurrãozinho de nada nessa direção Então dê uma força a Paula Marisa, vocês não vão se arrepender caso não conheçam Ela é uma conservadora, ela é uma das pessoas mais inteligentes nesse YouTube, mais sábias É onde vocês mais têm o que aprender sobre Se você é como eu e não gosta muito de ler livros, você pode checar os reviews de livros que a Paula Marisa leu Melhor do que você ler um livro, eu garanto, é que a Paula Marisa tenha lido eles para você E depois tenha feito um resumo Eu sei que eu estou aqui exagerando, não quero parecer que eu não leio livro nenhum Estou só fazendo uma brincadeira, mas é fato Que se você for no canal dela, você vai obter muito conteúdo Você vai obter conhecimento sobre tudo que você precisa saber sobre a esquerda É alguém que sabe desmontar muito bem esse joguinho de como funciona o socialismo De como funciona o comunismo no nosso país E principalmente na influência do socialismo no nosso sistema educacional Ela que é professora, vocês não vão se arrepender, eu garanto para vocês De se inscreverem no canal da Paula Marisa Ela ali tem quase 100 mil inscritos e não é à toa Ela é um dos melhores canais, eu garanto para vocês Ela também vai informar vocês praticamente sobre tudo o que acontece nesse mundinho Chamado YouTube, ela está sempre por dentro de todos os assuntos do momento É um canal, como eu disse mais uma vez, não se arrependam Assim como buscar o cafezinho vai ser muito bom para vocês Chequem também a Paula Marisa Eu espero que no futuro existam mais professores igual a Paula Marisa E menos professores igual ao Paulo Freire Essa é a minha verdade, esse é o meu desejo sincero E ela também é uma pessoa maravilhosa Isso é tudo sobre a Paula Marisa Vamos lá checar, não percam o tempo Até a próxima, tchau, tchau Tchau